Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Sim, maioritariamente falamos de ganhar dinheiro na internet em Angola E você sabe que o site atrás de mim paga muito bem Sim, tem aqui provas de pagamento Tudo isso são remunerações de pessoas que já receberam trabalhando nesse site Sim, e se você é angolano e ainda não conhece Ou internacional e ainda não conhece Visite a miltobalof.com porque tem uma ótima forma de ganhos Encurtando o URL ou convidando pessoas Mas hoje eu vou trazer um recurso simples Que te vai ensinar sobre taxa de câmbio Sim, quanto é que é um dólar em Kwanza Quanto é que é um dólar em real Quanto é que é um euro em Kwanza Enfim, todas essas taxas De repente você quer comprar uma moeda estrangeira e não sabe o câmbio Tem um recurso simples para você fazer isso Veja aqui Digitando Google Sim, a partir do site da Google você consegue saber Vamos saber quanto é um dólar em Kwanza Um dólar em Kwanza Note que ele já mostrou Um dólar atualmente está 505 Kwanza Sim, um dólar está 505 Kwanza Podíamos também fazer um dólar em real Olha, um dólar está 5,24 real brasileiro Um dólar em euro Está 0,96 centavos de euro Sim, é assim que acontece Simples e fácil A própria Google te oferece esse recurso gratuitamente Tu pode descobrir qual E não é só um dólar não Vamos supor 100 dólares Em Kwanza Olha aqui 50 mil Kwanza angulados 100 dólares em real Dá isso em real brasileiro 100 dólares em euro Dá isso em euro Entendeu como é que funciona Tu podes converter qualquer moeda E saber a sua taxa de câmbio Com esse recurso que o Google oferece gratuitamente E se você angular nos a conta bar Veja aqui Eu estou dentro da minha conta bar Tem aqui logo nessas opções Acima Taxa de câmbio Clicou E note 1 euro A venda a Thaís A compra a Thaís Viu 1 dólar A venda a Thaís A compra a Thaís Olha aqui Olha aqui Olha aqui Libra E tantas outras moedas Tu podes saber também o câmbio Ou melhor A taxa de câmbio Vindo aqui Sim Ou pelo recurso do Google Muito simples Muito fácil Esse é um recurso que te facilita também Sim Você vai se atualizar Quanto é o valor De determinada moeda Em relação A sua Sim E tudo que eu penso É que você subscreva Dê um like Porque esse canal traz conteúdos Para te agregar algum valor Ou facilitar a sua vida Em determinado momento Comente aí Dê um like no vídeo Porque nós nos esforçamos Para trazer esse conteúdo Relevante Para você Um like no vídeo É o que você É o que você E eu vou E eu vou